Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso. Este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. E venho até você nessa aula para dar continuidade ao nosso estudo sobre raciocínio lógico. Peço para você que não acompanhou as aulas anteriores, que dê uma pausa no vídeo e assista as aulas anteriores. É muito importante que você tenha conhecimentos prévios. O assunto de hoje chama-se tautologia, contradição e contingência. Assuntos esses que requerem pré-requisitos. E o principal pré-requisito para a aprendizagem desses assuntos chama-se conhecimento da tabela verdade. E nós já trabalhamos isso em aulas anteriores. Então peço para você que se você não assistiu a essa aula, assista a elas primeiro, para depois você acompanhar esta aula aqui. Ok? Vem comigo, galera. Vamos dar início então ao nosso estudo. Nós estamos hoje evidenciando o assunto de tautologia, contradição e contingências. Ok? Então vamos lá, iniciando, falando sobre tautologia. Professor, como que aparece nos concursos? Aparece tautologia. As proposições, elas são apresentadas de duas formas, simples e composta. E quando a gente fala em tautologia, contradição e contingência, nós vamos julgar aí o valor lógico das proposições compostas. Então, dependendo de qual é a valoração que a tabela verdade dessas proposições compostas assume, nós classificamos essas proposições como sendo uma tautologia, ou como sendo uma contradição, ou como sendo uma contingência. Então vamos lá. Em que situação, professor, eu vou ter uma tautologia? Primeiro vamos entender o que é uma tautologia. Então, conceitualmente, temos o seguinte. Chama-se tautologia ou proposição logicamente verdadeira. Toda proposição composta, então, trata-se de uma proposição composta, em que na última coluna da sua tabela verdade, encerra-se somente valor lógico verdadeiro. Então, nós vamos criar uma série de hipóteses, de resultados para essa proposição composta. E, se acaso, todos os resultados admitidos forem verdadeiros, essa proposição composta, ela é classificada como uma tautologia. Professor, como assim criar possíveis resultados? Veja bem, nós vamos estar diante de uma proposição composta. A proposição composta, ela tem na sua essência, ela é composta por proposições simples. Então, nós vamos alterar valores lógicos dessa proposição simples, de verdadeiro e falso, fazer todas as combinações possíveis, para termos os mais variados resultados. Se todos esses resultados que nós encontrarmos, independente do valor lógico das proposições simples, forem verdadeiros, nós dizemos que a proposição composta, ela é uma tautologia. Professor, não ficou bem claro? Beleza, vem comigo. Vamos para um exemplo, para você entender melhor isso daqui. Só que, antes da gente exemplificar, nós vamos criar aqui, digamos, uns passos que têm que ser observados para que você tenha mais êxito na hora de fazer essa analogia. Então, fica ligado nisso que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu vou dar aqui alguns caminhos que é muito importante que você observe eles. Ao observá-los, você vai ter um pouco mais de facilidade na hora de tirar a sua conclusão. Então, veja bem, para verificarmos se uma proposição composta é uma tautologia, a dica é a seguinte. Primeiro passo. Construímos uma tabela verdade com uma quantidade de colunas de acordo com a quantidade de proposições simples e compostas presentes. Por que, professor? Como assim simples e composta? Porque uma proposição composta, ela pode ser, pode conter nela somente proposições simples ou pode também conter proposições simples e compostas numa proposição composta, porque ela pode ter essa junção de proposição simples e composta ao mesmo tempo. Ok? Bom, primeiro a gente constrói a tabela verdade. Tranquilo? A quantidade de colunas que vai ter nessa tabela vai depender da quantidade de proposições simples e compostas que nós tivermos. Beleza? Segundo passo. Atribuímos todos os valores lógicos possíveis às proposições simples. Veja bem. Às proposições simples. Quais são esses valores lógicos? O verdadeiro ou o falso? Obviamente, nós temos que fazer as combinações. Se eu tenho duas proposições simples, eu vou trabalhar verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Então, nesse caso, eu vou ter quatro combinações. Se eu tiver três proposições simples, aí eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu tenho que combinar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso. E assim a gente vai fazendo aí todas as combinações possíveis. Tranquilo? Bom, terceiro passo. Fazemos as devidas relações lógicas e verificamos o resultado final da proposição composta. Caso todos os resultados sejam verdadeiros, então trata-se de uma tautologia. Está ficando claro? Ainda não? Vamos para o exemplo, então. Olha só, exemplo 1. Imagine a seguinte situação. A proposição composta, negação de P e não P. É uma tautologia? Aí se pergunta. Professor, o que é isso? Negação de P e não P. Por isso que eu disse para vocês que é importante ter acesso às aulas anteriores. A gente sabe que uma das formas de representar uma proposição é através de letras. Então, a proposição simples, a gente representa ela através de letras. Então, esse P está representando uma proposição qualquer. Pode ser tipo assim, João foi ao cinema. Então, é uma proposição. Só que nós não vamos escrever a proposição, nós representamos ela aqui. Então, eu tenho aqui a negação de P, esse símbolo é a representação do conectivo E e a negação de P. Então, P e não P. Negação disso daqui é uma tautologia? Beleza. Vamos lá. Primeiro passo, construir a tabela. Quantas colunas vai ter? Vai depender de quantas proposições simples e compostas nós tivermos. Então, eu vou colocar aqui a proposição P, eu vou colocar aqui a negação... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super, um super curso, um curso muito competitivo para este certame. E pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos dois super reforços para este concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, esse edital trouxe várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês. Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site. Mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos 200, mais de 200 videoaulas. Só aulas novas específicas de leis aí de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção. Nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de 20 reais, 120 dias de acesso e você vai ter direito também. O nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o Estudo e Regime de Metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube? Então, está aí. Vamos lá. Continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC. Ok? Fui, tchau! ...da proposição P. Eu vou colocar aqui a proposição P e não P, que é uma proposição composta, P e não P. E na última coluna eu vou fazer a negação dessa proposição, que é exatamente o resultado que eu tenho que verificar. Por quê? Porque o que está sendo pedido é isso aqui, é isso aqui. Eu tenho que analisar se essa proposição, que é a negação de P e não P, é uma tautologia. Então, o que me interessa é essa última coluna. Se todos os resultados forem verdadeiros, eu tenho uma tautologia. Se não tiver todos os resultados verdadeiros, não é uma tautologia. Vamos lá? Então, veja bem. Proposição P. Quais são os valores lógicos que podem ser admitidos para uma proposição simples? Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Dois valores lógicos. Beleza. Então, está aqui, preenche. Negação da proposição P. O que é a negação? Nós também já ensinamos isso em aulas anteriores. Negar uma proposição é alterar o seu valor lógico. Quando eu nego uma proposição, seja ela simples ou composta, eu estou alterando o seu valor lógico. Se a proposição é verdadeira, ao negá-la, ela passa a ser falsa. Se ela é falsa, ao negá-la, ela passa a ser verdadeira. Quando nego uma proposição, eu mudo o seu valor lógico. Então, independente de você conhecer qual é a proposição atrelada à representação da letra P, você só vai alterar o valor lógico. Aqui é verdadeiro? Então, a negação passa a ser falso. Aqui é falso? A negação passa a ser verdadeira. Beleza. Então, eu já tenho essas duas situações. Agora, eu tenho que preencher essa terceira coluna. Essa terceira coluna, o resultado dela vai depender da relação de P e não P. Isso aqui é uma proposição composta ligada pelo conectivo E. O que eu sei a respeito de uma proposição composta ligada pelo conectivo E? Eu sei que toda proposição composta ligada pelo conectivo E só tem valor lógico verdadeiro quando as duas proposições simples são verdadeiras. Nos demais casos, ela é sempre falsa. Lembram disso? Tabela verdade, conectivo E. Beleza? Da conjunção E. Então, o que acontece aqui? Aqui é verdadeiro, aqui é falso. Aqui é falso, aqui é verdadeiro. Então, eu não tenho nenhuma situação onde as duas têm valor lógico verdadeiro. Portanto, vai ser falso e falso. Ok? Beleza. Agora, o que acontece na última coluna? A última coluna é a nossa resposta. Para dizer se é uma tautologia, vai depender desse resultado. E o que acontece aqui? Aqui é a negação da proposição composta P e não P. O que nós falamos a respeito da negação de uma proposição? Negar uma proposição é trocar, mudar o seu valor lógico. De verdadeiro para falso ou de falso para verdadeiro. Então, aqui, a negação de P e não P. Se é falso, passa a ser verdadeiro. Falso, passa a ser verdadeiro. Porque é a negação, então eu tenho que trocar. O que aconteceu na última coluna aqui? Verdadeiro, verdadeiro. Todas as respostas são verdadeiras. Então, é uma tautologia? É uma tautologia. Então, tautologia é toda a proposição composta que vai apresentar na última coluna somente valores lógicos verdadeiros. Beleza, galera? Tranquilo? Então, está aqui. Resposta é uma tautologia. Ficou ligado? Belezinha? Professor, mais ou menos ainda está... Vamos fazer mais um exemplo, então. Olha só, vamos pegar mais um exemplo aqui. para nós chegarmos nessa situação. Veja bem. A proposição C, P e não P. Então, Q ou P é uma tautologia? Veja bem como eu faço a leitura disso daqui. Aqui eu tenho uma proposição composta. Aqui eu tenho outra proposição composta. E ambas estão ligadas pelo conectivo C, então. E juntas formam uma única proposição composta. Então, eu tenho uma proposição composta contida por outras proposições compostas. Vocês entendem isso? Isso aqui é uma proposição composta. Isso aqui é uma proposição composta. E aqui elas juntas estão formando uma terceira proposição. Estão formando uma única proposição. Belezinha? Então, eu vou construir agora a tabela verdade de acordo com aquele roteiro que foi sugestivo para que nós resolvêssemos essa situação aqui. Então, vamos lá. Está aqui a minha tabela verdade. Quais são as proposições presentes aqui? Proposição simples. Eu tenho a proposição P. E eu tenho a proposição Q. Beleza. Mas eu tenho também a negação da proposição P. Negação de P. Depois, eu tenho uma proposição composta P e não P. E eu tenho outra proposição composta que é Q ou P. Veja bem. Essa letra, letra V, nessa posição, representa a disjunção. A disjunção inclusiva. Ou. Então, eu leio Q ou P. Beleza? E, por último, é o conjunto dessas duas proposições, que é se P e não P, então Q ou P. Beleza. Começamos sempre atribuindo valores lógicos às proposições simples. Então, eu tenho a proposição P e Q. Professor, eu só atribuo dois valores lógicos. O senhor colocou quatro linhas. Mas eu tenho que fazer as combinações. Então, se a primeira é verdadeira, eu tenho uma outra hipótese dela ser verdadeira, verdadeira, falso e falso. Por que eu coloquei assim? Porque eu tenho que combinar com a proposição Q. Porque aqui ela pode ser verdadeira ou pode ser falso. Então, eu posso ter a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, como eu posso ter a primeira verdadeira e a segunda falsa. Ou vice-versa. A primeira falsa, a segunda falsa. E a primeira falsa e a segunda verdadeira. Então, eu fiz todas as combinações possíveis entre a proposição simples P e Q. Agora, a partir daqui, eu vou construir as proposições compostas e vou finalizar a última coluna. E só então vou tirar a conclusão se se trata de uma tautologia ou não. Beleza? Bom, na terceira coluna, o que eu tenho, galera? Eu tenho a negação da proposição P. O que é negar uma proposição? É alterar o seu valor lógico. De verdadeiro para falso, de falso para verdadeiro. Belezinha? Então, olha só. Negação de P. O que acontece aqui? P é verdadeiro. Então, a sua negação vai ser falso. Aqui, P é verdadeiro. A sua negação vai ser falso. Aqui, P é falso. O que vai acontecer? P é verdadeiro. P é falso. Aqui, verdadeiro. Beleza? Então, alterei o valor lógico da proposição P. Beleza. Tudo que eu coloquei aqui são situações presentes na proposição composta. Agora, eu vou preencher a primeira proposição composta presente aqui. Que é P e não P. Então, eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo E. Já vimos que essa proposição composta só tem valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. Caso contrário, ela será sempre falsa. Então, o que acontece? P é verdadeiro, não P. Falso. Então, não tem o mesmo valor lógico, vai ser falso. P é verdadeiro, falso. Falso. Falso e falso, falso. Falso e verdadeiro é falso. E falso e verdadeiro também vai ser falso. Não apresentou o mesmo valor lógico, ela não é verdadeira. Beleza. Bom, agora eu vou preencher a quarta coluna, que é a proposição composta Q ou não P. Agora, é muito importante que você saiba, dentro da tabela verdade, o que rege a disjunção inclusiva O. O que a tabela verdade retrata com relação ao conectivo O. Então, a dica nossa é a seguinte. Guardem bem isso. Toda proposição composta, ligada pelo conectivo O, pela disjunção inclusiva O, só tem valor lógico verdadeiro, quando pelo menos uma das proposições forem verdadeiras. Ok? Ou, se você quiser dizer diferente, você pode dizer também, que toda proposição composta, ligada pela disjunção inclusiva O, só tem valor lógico falso, quando ambas as proposições forem falsas. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Se ambas não forem falsas, então é verdadeira. Beleza? Ah, professor, só uma que é falsa. Então é verdadeiro. As duas é verdadeiras. Então é verdadeiro. Ok? Belezinha? Bom, então vamos lá. Eu estou relacionando quem? A proposição Q com P. Q e P. Tem verdadeiro aqui? Tem verdadeiro. Se tem verdadeiro, então ela é verdadeira. Tem verdadeiro aqui? Tem verdadeiro, professor. Então é verdadeiro. Tem verdadeiro aqui? Não, professor. As duas são falsas. Então é falso. Ela só tem valor lógico verdadeiro quando tiver pelo menos uma verdadeira. E aqui, tem verdadeiro? Tem, então é verdadeiro. Pronto. Está aqui. Isso aqui é o valor lógico dessa proposição. Bom, agora o que acontece? O que me interessa, não é isso aqui. O que vai me interessar é essa última coluna. Agora vamos preenchê-la. Trata-se de duas proposições compostas, cujo valor lógico eu já conheço de cada uma. Agora, de acordo com esses valores lógicos, eu vou construir esse último conceito. Qual é o conectivo presente aqui? Conectivo C, então. Essa seta, numa única direção, representa o conectivo da tabela verdade, chamado C, então. O que rege, professor, este conectivo? Qual é a regra? A regra dele diz bem assim. Toda proposição composta, ligada pelo conectivo C, então, só tem valor lógico falso. Veja bem, só tem valor lógico falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a proposição será falsa. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Beleza, galera? Então, veja bem. Se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa, a proposição é falsa. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Então, vamos lá? Então, o que eu tenho que prestar atenção é só na primeira proposição. Se ela for verdadeira, eu verifico se a segunda é falsa. Se a segunda for falsa, então a resposta vai ser falsa. Se não for, vai ser verdadeira. Aqui a primeira, P e não P. Falso. Então, nem me interessa o resultado da outra. Se a primeira é falsa, independente da segunda ser verdadeira ou falsa, a resposta vai ser verdadeira. Primeira é falsa. Então, não me interessa a segunda. É falsa. Primeira é falsa. Não me interessa a segunda. Vai ser verdadeira. Primeira é falsa. Não me interessa a segunda. Vai ser verdadeira. Então, eu não tive que ter nenhuma preocupação no resultado. Por quê? Porque a primeira proposição, ela é toda falsa. Todas as hipóteses aqui, ela está falsa. Então, ela sendo falsa, obrigatoriamente, através do conectivo sem então, todas as respostas serão verdadeiras. Beleza? Então, qual é a conclusão que eu tiro? Se todos os resultados da última coluna da tabela são verdadeiros, então eu tenho uma tautologia. Beleza, galera? Tranquilo? Então, dessa forma, a gente define o primeiro dos três itens que nós vamos estudar nessa aula. Tautologia. Beleza? Então, o que é uma tautologia, galera, para nós finalizarmos esse assunto? É uma proposição composta que apresenta na última coluna da tabela verdade somente valores lógicos verdadeiros. Então, lá, na hora que você estiver fazendo o concurso, o exercício lá vai aparecer uma proposição mais ou menos desse tipo e provavelmente vai perguntar para você se é uma tautologia ou não, vai fazer uma afirmativa, ou ele vai pedir para você analisar. E aí você vai ter que desencadear tudo isso daqui para chegar nessa conclusão. Ah, professor, eu tenho que fazer tudo isso para dar essa resposta? Galera, infelizmente, tem que fazer. É a única forma de você ter uma conclusão precisa de um assunto, de uma proposição para você dizer se é ou não é uma tautologia. Beleza? Bom, na hora do... Olá, meus amigos! Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você, que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super, um super curso, um curso muito competitivo para este certame. E pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos dois super reforços para este concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, esse edital trouxe várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês. Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso, nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de 20 reais, 120 dias de acesso e você vai ter direito também o nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o Estudo em Regime de Metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então está aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC. Ok? Fui! Tchau! Os exercícios, a gente vai fazer depois uma bateria de exercícios referente a esse assunto, aí vai ficando mais claro como que vai ser cobrado na hora que você for fazer o concurso. Fica tranquilo, beleza? Que a gente vai trabalhar isso aí depois. O importante agora é que você entenda como que você tem que fazer para descobrir se é uma tautologia. Beleza? Então vamos falar agora de contradição, galera. Mais um dos nossos assuntos. O que é uma contradição? Vamos começar com a sua definição. Contradição, como o próprio nome já diz. Contradição, o que contradiz. Então vai ser o contrário daquilo que nós acabamos de trabalhar. A gente falou de tautologia. Todos os resultados tinham que ser verdadeiros. Contradição, todos os resultados terão que ser falsos. Muito bem, galera. Está ligado aí? Por isso a contradição é chamada de proposição logicamente falsa. Lembram da tautologia? Proposição logicamente verdadeira. A contradição, proposição logicamente falsa. Então é toda proposição composta em que, na última coluna da sua tabela verdade, encerra-se somente a falsidade. Beleza? Bom, galera, assim como na tautologia, nós também temos aí uns passos a serem observados. Então eu recomendo a vocês que obedeçam isso de uma forma bem fiel, porque facilita a sua analogia. Qual é o primeiro passo? Construir a tabela verdade com uma quantidade de colunas de acordo com a quantidade de proposições simples ou compostas presentes. Esse é o primeiro passo. Depois que você construiu, você vai atribuir os valores lógicos a todas as proposições simples. Obviamente que quando você atribui valor lógico a uma proposição simples, você vai definindo também toda a proposição composta que contém essas proposições simples. E também vai definindo os valores lógicos dela até chegar naquela que você deseja, que é a última coluna da tabela verdade. Que é o terceiro passo. Fazer as devidas relações lógicas e verificar o resultado final da proposição composta. Caso todos os resultados sejam falsos, é uma contradição. Beleza. Esses são os passos que têm que serem tomados na hora de resolver. Vamos ver na prática agora como que isso funciona. Vou pegar um exemplo aqui. Exemplo 3. A proposição composta P e não P é uma contradição. Então nós temos aqui um exemplo. Tem uma proposição composta aqui. P e não P. Observe que o conectivo lógico presente é o conectivo E. Por isso que você tem que estar muito antenado na tabela verdade. Eu sempre peço para os alunos que não assistiram, assistir as aulas. Porque se você não conhecer a tabela verdade, você não tem como entender isso. Como que você vai saber a relação entre P e não P se você não conhecer a tabela verdade do conectivo E, da conjunção E? Ok? Beleza? Então o que diz essa tabela verdade? Que há toda a proposição composta ligada pela conjunção E, pelo conectivo E. Só tem valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. Nos demais casos, ela será sempre falsa. Beleza? Então aqui, conectivo E. Quando esse for verdadeiro e esse for verdadeiro ao mesmo tempo, ela será verdadeira. Nos demais casos, ela é falsa. Então vamos lá. Tabela verdade. Quais são as proposições simples? Eu tenho a proposição P. Só tenho uma. Mas eu tenho a negação dela. Então eu tenho não P. E por último, que é o que o exercício está pedindo, P e não P. Vou atribuir os valores lógicos à proposição P. Quais são os valores lógicos? Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então eu tenho aqui P verdadeiro e P falso. Professor, mas não, outro senhor colocou quatro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Mas naquela eu tinha duas proposições simples. E eu tinha que combinar uma com a outra. Aqui não, aqui eu só tenho uma proposição simples. Isso aqui é só negação da primeira. Mas ela é uma só. Eu tenho uma proposição e tenho a negação dela. Ok? Então negar uma proposição, o que é? É alterar o seu valor? Lógico. Se é verdadeiro, passo para falso. Se é falso, passo para verdadeiro. Beleza? Bom, então aqui, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Pronto. Agora eu vou preencher a última coluna. Que vai me dar, dependendo do resultado, vai dizer se é ou não uma contradição. Para isso, requer um conhecimento apurado do conectivo E. Aqui só vai ser verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Nos demais casos ela é falsa. O que acontece? Verdadeiro, falso. Então vai ser falso. Falso, verdadeiro. Então vai ser falso. O que aconteceu, galera, na última coluna? Tudo falso, professor. Se é tudo falso, é uma contradição. Muito bem, galera. Está aqui. É uma contradição. Por quê? Porque na última coluna da tabela verdade, todos os valores lógicos são falsos. Tranquilo? Belezinha? Ficou mais ou menos claro aí? Se não, vamos clarear. Mais um exemplo. Olha só. Olá, meus amigos. Minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso. Um recado muito especial para você, que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado. Agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super, um super curso, um curso muito competitivo para este certame. E pode ter certeza absoluta. Se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos dois super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, esse edital trouxe várias disciplinas que normalmente não são cobrados em concursos de carreiras bancárias. Mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só. Esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês. Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos 200, mais de 200 videoaulas. Só aulas novas específicas de leis aí de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção. Nós temos aí só mais de 22 aulas específicas, novas gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de 20 reais, 120 dias de acesso. E você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o Estudo Regime de Metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então está aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC. Ok? Fui! Tchau! Clique-a-lá-lá-lá-lá-lá-lá.